O saldo do congresso do MBL foi maravilhoso e eu fico muito feliz de poder saber que eu tenho um horizonte e que vocês têm um horizonte, sabe? A gente lutou muito pra que vocês não saíssem, na palavra não é chateado, mas quando você não tem um horizonte, aí você fica com vontade de ir embora do teu país, você tem vontade de desistir e eu tô até melhor, tô até melhor como ser humano agora que eu tenho um horizonte. Novamente, nenhum palavrão foi proferido até agora nesse programa. E a gente sabe que a política é feita de traição, tem um dos elementos que são mais comuns na política, esse elemento é um limite constituinte da política, é a traição. Até porque a traição na política nunca é definitiva, você quer dizer, por que não é definitiva, Renan? Porque a traição na política não é punida com a morte. A política é uma substituição da guerra. As pessoas, elas exerciam o poder e chegavam o poder e trocavam de poder mediante conflitos armados. E a política, especialmente quando a política e a democracia surgem na Grécia, a guerra em grande medida, não totalmente, lá muito menos, ela é substituída pela retórica, pelo convencimento. E aí as traições e as mudanças de lado, elas simplesmente podem ter algum tipo de punição política, mas elas não são recompensadas com a morte e a política é cheia disso. E por que eu tô falando sobre isso? Porque nós vamos começar um projeto novo e toda vez que a gente começa um projeto que a gente tem que aglutinar pessoas, isso dói. Dói porque muitas pessoas são oportunistas e vão chegar aqui e não vão estar focadas no projeto, mas vão estar focadas nelas mesmas. E quantas pessoas, bota aqui no chat quantas pessoas vocês vão se decepcionar, bota o nome aí de político, se tiveram eventualmente conosco, ou que não tiveram conosco, mas tiveram posições que são vexatórias, né? Porque as pessoas se encantam, elas se apaixonam por tudo aquilo que destrói os homens. Eu falo em dinheiro, fama, algum tipo de poder, proximidade com o poder. Isso destrói elas por dentro e isso torna elas incapazes de liderar qualquer mudança. E nós vamos ter que encontrar isso. E cada vez mais eu me sinto curado, porque toda hora tem uma pedrada nova, tem uma trairagem nova, uma decepção nova, e você vai sentindo cada vez menos, você vai criando uma espécie de um calo moral. Mas, enfim... Até porque ninguém é substituível no movimento. Só o Renan. Ô, cara, eu ia complementar isso, né? É, porque sem você o movimento... Nem vou falar isso, senão vou dar ideia pros opositores aí. Sim, mas você acha que todo mundo já não foca nisso? Quando... Repara comigo, os ataques comigo são muito viscerais. São bem fortes, né? Porque você sabe que acabar Renan, acaba o Embele, né? Não sei. Mais ou menos. Não sei. Eu acho que é um exagero. Por quê? Você tá me botando no alvo, né? Não, é isso que eu tinha falado. Porque é difícil ter alguém com essa tua vontade de fazer as coisas, até meio burra, né? É. Porque se eu fosse pela tua família, por exemplo, eles iam querer que você desistisse já, ou não. Sim, minha família vai ganhar dinheiro, velho. Você poderia ganhar dinheiro com várias coisas. Cara, eu poderia ser... Porque eles são alvo também, né? Lógico. Minha irmã é alvo, meu pai é alvo, meu irmão é alvo. Meu irmão faz parte também, ele não conta. A minha mãe é alvo, alguns parentes já foram alvo, primos já foram alvo, avós foram alvo, pessoas que trabalham conosco já foram alvo. Então é um sacrifício que outras pessoas são obrigadas a fazer, né? É foda. Mas, né, é do game. E, enfim, dito isso, eu tô feliz pra falar com vocês que muitas pessoas estão se aproximando ao redor desse projeto que a gente tá comentando que é o projeto Danilo 2026. Isso me anima demais, porra. Isso é legal. E eu sei que muitas delas vão ser aliadas de ocasião, que muitas delas não vão prestar. Mas, novamente, é sintoma de que algo bom pode vir aí e nós temos tempo pra construir. Não é uma construção açodada, rápida, como foi a construção do Sérgio Moro. Que nem teve construção, né? Ou em cima de um cara que também, sabe, você vai, vou trabalhar com o cara, mas você sabe que a coisa não é verdadeira, cara. Já aconteceu isso duas eleições seguidas também, né? É, mas o Flávio Rocha não era um cara canalha. O Flávio Rocha não era um canalha. O Flávio Rocha tinha limitações claras, mas ele era, ele tava verdadeiramente imbuído de vontade de tocar o projeto. Ele se sacrificou e se dedicou muito nisso. O Moro não. O Moro é um sujeitinho de quinta. O Moro não é homem. O Moro não é homem. O Moro é um... Vocês viram que é o Moro, né? Vocês se lembram quem que era o maior defensor de Moro, né? Você? Nossa. Você é o maior defensor de Moro. Outro que defendeu o Moro foi o Arthur Duval. Eu lembro que quando veio essa história da gente apoiar o Moro, candidato a presidente, eu falei, puta, eu não tô afim. O Kim tava com um sentimento ruim e o meu irmão falou, não. Quem insistiu muito foi o Arthur, né? E o Arthur, lógico, a gente tinha uma candidatura do Arthur pro governo como centro do nosso projeto ali naquele instante. E a gente falou, vamos ouvir o Arthur, que o Arthur costuma ter um feeling melhor do que o nosso nessas coisas e foi um desastre. O Ulisses falou que quatro anos é foda se a gente colocar os ovos em uma única cesta. Por isso que eu sou o defensor... Sério, não é brincadeira. Eu sou o defensor do Renan Santos, como vice já. Não, mas você viu o que a gente fez no Congresso, né? No Congresso a condição é uma coisa muito louca, que a galera... Eu bebi muito no Congresso. A galera, tipo, antes de lançar o Danilo, me lançou pra presidente lá. Tive até que discursar. E eu falei, não, me deixa no banco de reservas do Danilo. Fico aí do vice do Danilo, qualquer coisa, me deixem no banco de reservas. Porque o Rimbeli, o Kim, ele discursou, tá até no canal do Kim, tá? Vocês devem ter visto que o Kim avisou. Se nós não tivermos um candidato a presidente em 26, ele não será candidato a deputado. Ele já avisou. Então, sim, tá dado o desafio. É. Entendeu? Pra ter eleição com o Kim, vamos ter que candidato a presidente. Então, se precisar ser eu, eu vou. E assim, alguém... Nós vamos lançar o livro amarelo. Alguém vai precisar representar o livro amarelo nos debates. Então, que seja uma... Não foi o Danilo, vou eu. Mas vai ser o Danilo. Vai ser o Danilo, porque o Danilo quer. E nós vamos construir isso junto. Ele tá com um puta de um tesão. E tá com uma puta de uma vontade. E... Cara, ele é o Danilo Gentili, cara. Ele é um comunicador enorme. Mas, feita essa introdução aqui, eu quero comentar sobre relatório das Forças Armadas e as declarações do Valdemar da Costa Neto, tá? Porque, olha só, hoje o Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, nem sei se ele ainda anda com aquela tornozeleira, dono de um partido que agora tem coisa de bilhão de fundo partidário, o Valdemar deu certas declarações. Ele falou que pretende ser oposição ao governo Lula. E isso vai muito na linha do que o Bisoto havia falado. Falou, ó, o PL não precisa ser governo. Mas, conhecendo Brasília, isso me soa também como uma sinalização, tanto pro Lula quanto pro Lira, nessa briga por cargos, posições na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, tem um jogo todo sendo jogado. E a declaração dele, ela ajuda, em certa medida, a apimentar a negociação. Ele foi lá, falou que o Bolsonaro será o presidente de honra do partido, mas não de fato. O presidente de honra é um cargo honorário, mas não é um cargo que exerce poder de fato. Pode ter algum veto, não sei, mas poder de fato ele não tem. E aí ele colocou a parte mais importante, que o PL não reconhece o resultado das eleições. E que irá reconhecer, mediante o material que vai vir amanhã das Forças Armadas, o relatório que eles fizeram acerca da apuração das eleições, da lissura das eleições. E aí isso volta a botar fogo naquele monte de louquinho que está na frente dos quartéis. Galera, assim, eu não vou entregar a qualidade para vocês, vocês também não entregam o like, né? Eu estou nem pedindo dinheiro, estou pedindo like, até que, até que...